Ah, 10 hunts, soldado! Bombs, eu sei! Bombs, por favor! E não, para não perder nada, é mais um episódio louco de Looney Tunes, aqui no canal! Jesus! Meu Deus! O que é que se passa, meu? Apenhei aqui uns relógios, portanto, isto vai, vai dar para eu continuar, de certeza! Oi, 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 oi! Caraças! Jesus, isto é de loucos, meu! Ai, caí no lume! Caí outra vez! Ah! Parecia que não tinha velocidade suficiente, meu! Caraças, vem ali uma bala! Ah! Ia, meu! Ok, eu acho que tenho tempo, são 169 segundos. Acho eu, não sei quando é que isto acaba, mas... Ah! E vou... Ah! o 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 Abertura O aparelho Iqu exacerbate Realmente Iqu Não vai acabar com as lojas, meu, senão... Estava mesmo a ver que ia cair Estava mesmo a apanhar e não sei porque apanhou-me quase outra vez Ok chegamos ao fim, bora para a segunda parte Estamos no meio de uma guerra Bora, bora, bora Carassas Oh, how simply the light bubble No Oh, wolf O que é isso? O que é isso? Não! Não! Estas aqui são minas! Não! Afinal não é aqui por dentro! Ah! Isto te rebenta com a parede! Ok! Para aqui não! Para aqui! Tenho que ter cuidado de ver onde é que estão as minas! Não! Estimulado! Wow! Uoah! He 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 he! Calma, calma, calma. Por favor! Lado! Não! Calma, não posso andar aqui a pisar as minas, ah maluca. Ok, está aqui uma energiazinha. E agora? Merda, outra mina. Aí tem de ir ali atrás de reventar com aquilo. Só que isto aqui está cheio de minas. Certo! Fala! 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 Ok, como é que eu passo aqui, meu? Ok, como é que eu faço? Ok, como é que eu faço? Ok, energia Ah! 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 Não! Uou! Sim, e o meu lugar evo está bem perfeito! Ah, estas cordas são bombas! Uuuuh! Uuuuh! Como, simplesmente, a luz... Uuuuh! Uuuuh! Não! Jesus! Não consigo comprar isto. Opa! 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 Ooooooh! Ooooooh! Heheheheh! Bora, 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 bora Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Sim, mas é verdade. Vamos ver que eles saírem daqui. O que é isso? Não! 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 Vamos ver que eles saírem daqui. Não! 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 Vamos ver eles saírem daqui. Oooooooh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah não, é lá atrás Toma, era aqui atrás É porque é uma explosão do caraças, não é? Ah não, é lá atrás Ok, passei por cima Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ok, é aqui o fim, de certeza É o fim de entrar ali dentro não Hum Esta guerra de loucos parece que não chegava ao fim Ah, super mega like Subscreve-se e não para não perderes nada Adeus e até à próxima Fui